Olá galera, estamos com mais um vídeo aqui de manicuridade E nesse vídeo galera, eu vou ver o que fazer Oh yeah É o filme que eu queria criar agora aqui pra vocês Bom galera, espero que vocês gostem Sem enrolação, então vamos pro filme Então, eu espero que mais um pouquinho, que está muito cedo Se não vai demorar uma hora e três minutos Galera, vocês estão de então Então galera, já são Nem�ú out Bara óno, só puro, pele peluru vera Não sem a fê enningar réper Ap saci olum, elondeira, ekki faur bíö har Ég hot Gó elmo Fingir rosa Ég toca X Erra, en ráma já なu gana L tua Já only Mani pekatum góniði Og má enistuffa Eina tóふiпов Einhubraju ني Apenza é muito seguito. É pra ver ele. E aí um vídeo. Um vídeo é um vídeo. É sé que você está aqui. Todos os vídeos. O vídeo é ótimo, não. Vamos lá! Já fanns a factura! Niva, Vigirnar. É, elega! É, elega, elega! É, elega, elega, elega. Já, é! Velja, vinda! indi fata! É, fizið, fórufa! Temi, irmã. É, afu, Franz! É, hei, er, rá. Enrar, você está aqui. Esa espéria. Tem Kenzira, ele está aqui. Hélio Garamöy, você quer um praga? É a pegaationsa. Segunda, erum a reiça um campeão de France. Lá, é isso que você acha? Um dia a dia em casa? A ver, é que está aqui. É que está aqui. É que eu estou a fazer isso. youatheir de China Meu Deus, coelhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou brilhinho mutando para não afinkára? É,erk排, turma. Fpeace de Natos. Oke. Vir aston Grandma. Vim vوق sîss. Ónceu. F Interviews Federation. Angliat. Legendarière com o weight none múmer, d 볼Goums son皆さん. GþASE BRUSS ARGmod partei Pinnófia com o leitство. Mil comprava uma, dogeBS, silverware. É isso? Ah! É isso? Vamos lá, vamos lá. Mas o que é essa pão? Será bastante bom Caraca Agora é o que ela passa? Cara, o que é isso? Será que é a pele? Não, ninguém, quem é? Como a gente vai, consegue? Caraca Sua espécie Produção acontece com eles Quem é? Não é isso, viu? Você vai pegar os animais? Você vai virar da casa? Agora eu vou pegar tem que pegar Agora eu vou pegar Você vai pegar? Não é isso? Você vai pegar não? Eu vou pegar, pega O que acontece a gente? É isso, cara? O que é isso? Sim, e eu sou um avó. É isso aqui? Nesse de Navarro porque nós estávamos o seu caro. Os passos me falar com oi. Sou louvá, vamos para a partir daqui. Filho da Fátima. É isso aí. Vou teish everyday. Eu vou te cho dünya. Eu vou teish. Sou a Calla buta e você está a arte em breve. Eu vou teish. Eu vou teish. Eu vou teish. Eu vou teish. Eu fico na peste. Obrigado.